Tu és a luz e terra dos meus olhos Te choro em silêncio pelos teus Eu olho para o espelho no meu rosto Eu vejo a cicatriz do teu adeus Em ti estou pensando a toda hora E sinto o coração batendo triste Eu vivo aqui contigo o pensamento Depois daquele dia em que partiste Como eu queria estar junto a ti Para beijar-te e desejar-te Tão loucamente sentir-te em mim Agora todo mundo Amor inteiro Minha paixão Minha loucura serás para sempre Eternamente Amante Eu sofro dia a dia a tua ausência Não sei como é que eu vou viver sem ti Talvez eu tenha errado Já não sei Só sei que queria ter-te ao pé de mim São tantas a saudade dos teus beijos Que agora já não sinto em minha boca Recorda Recorda esses teus lábios que eram doce Beijando os meus até ficarmos louca Agora vocês Como eu queria estar junto a ti Para beijar-te e desejar-te em mim Sentir-te em mim Agora todo mundo Amor inteiro Minha paixão Minha loucura serás para sempre Eternamente Amante Amor inteiro Minha paixão Minha loucura Minha paixão 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 La-la-la-la-la-la-la Amor eterno Minha paixão Minha loucura Serás para sempre Eternamente amante Como eu queria Estar junto a ti Para beijar-te E desejar-te Tão loucamente Sentir-te em mim Amor eterno Minha paixão Minha loucura Serás para sempre Eternamente amante Bravo Faça barulho Viva Lisboa Viva Portugal Agora uma música Que eu lancei também o ano passado E eu vou cantá-la aqui para vocês É alegre Bem disposta Que é aquilo que eu quero E ao mesmo tempo Vocês vão fazer parte do coro E só vão ter que dizer Ai, ai, ai Vejam lá Tão simples, não é? Tão simples A música chama-se O que é que fazes? Esta noite Vocês vão para o Porto Ah, não, ficam cá esta noite Ficam cá esta noite Pronto Fazem muito bem Eu vou descansar Que há uma semana Que eu ando de rastres Mas estou a cumprir Estou a cumprir De maneira que Vamos cantar todos Com alegria Bater palmas Ao som de O que é que fazes? Esta noite Música